Vamos lá, vamos falar do nosso sistema de treinamento. Existe um sistema de treinamento incrível que é o SETA, onde você vai cada vez mais entrar nesse negócio e você vai se plugar no sistema de treinamento para você poder aprender tudo, tudo sobre a empresa, tudo sobre os produtos. Nós temos vários treinamentos que ocorrem no Brasil e você vai aprender sobre tudo nesse negócio através dos nossos vídeos, do nosso site, dos treinamentos, dos eventos, dos livros que o sistema vai te indicar. E o sistema trabalha ao seu favor. Você vai ter um sistema que vai poder te ajudar a que você cresça nesse negócio. E isso é mais importante do que tudo nesse projeto, é se plugar no sistema. Essa aqui é a foto da minha família, que são os meus motivos. E se você entrar nesse negócio, você vai entender que você vai fazer esse negócio o quê? Pelos seus motivos, pela sua família, tá bom? Isso aqui você não faz não é só para poder realizar megas coisas para você mesmo. Você faz o quê? Pela sua família, porque realmente no final é a família que importa, não é verdade? Então você tem que fazer esse negócio pensando nas pessoas que você vai ajudar. Primeiro na sua família, depois os seus amigos, depois as pessoas que você nem conhece. E aqui hoje é um pouco da minha garagem. Quando eu entrei nesse negócio, eu tinha um Kisara Picasso caindo os pedaços. E hoje eu tenho seis carros. Três eu ganhei e outros três eu pude comprar. Então você imagina você ter os carros que você quer ter, você ter a sua Evoque, você ter uma Mercedes, você ter outros carros como eu tenho hoje. É maravilhoso, é surreal. Esse negócio tem explodido no Brasil todo, grandes eventos, esse negócio tem acontecido em todos os lugares. A pergunta não é se a RinoD está acontecendo e se funciona. Tem funcionado para muita gente. Eu pessoalmente já ajudei mais de 20 pessoas nesse negócio a se tornarem milionárias, a ganhar mais de um milhão de reais nesse projeto. E é algo absurdo. Você imagina você poder entrar nesse negócio e se tornar o próximo milionário da RinoD? Isso totalmente é possível. Basta, lógico, tem que ter muito trabalho e muita dedicação. Mas o que a gente não trabalha? Tudo é trabalho, não é verdade? Até para viver dá trabalho, tudo dá trabalho, gente. Então, nesse negócio você vai ter trabalho, mas a diferença está na recompensa. A recompensa realmente vai ser algo surreal. Viagens. Aqui você vê no cruzeiro, a empresa prepara um reconhecimento diferente. Nós vamos ter um cruzeiro agora em março. Olha só a minha agenda. Do dia 7 ao dia 15 de março agora eu estou indo para Bora Bora. e logo chega o dia 22 já tem um cruzeiro com mais de 1.500 pessoas, um tratamento surreal, é algo absurdo. Viagens pelo mundo, nós conhecemos a Europa, Estados Unidos, Itália, Paris, enfim, vários países incríveis através desse negócio. Antes eu não tinha condição nenhuma de viajar. Antes eu estava quebrado. Eu moro em Brasília, eu não consegui nem em Caldas Novas, que é aqui do lado. Você imagina poder viajar pelo mundo. É algo surreal. Então, se você entra nesse negócio e você gosta de viajar, parabéns. Você está no melhor negócio porque você vai viajar muito. Aqui com alguns amigos, o Gênison e a Jaqueline, que é um exemplo também de pessoas que têm sucesso nesse negócio. Ele era um ex-garçom nesse negócio que entrou na Rino Day, hoje é multimilionário. Você imagina, esse negócio é feito para todas as pessoas. Eu estava quebrado quando eu entrei. Ele também estava quebrado, mas esse negócio é feito de quebrado, gente. Aqui não é um negócio para ultra-ricos, não. É um negócio que todo mundo pode fazer. Agora, tem que ter vontade, tem que ter um desejo ardente de mudar de vida. Vamos lá, resultado financeiro. Esse foi o meu primeiro ano do negócio, o acumulado do primeiro ano da companhia. Foi algo surreal que aconteceu no nosso primeiro ano de projeto. E eu lembro que quando eu entrei nesse negócio, eu estava aprendendo a fazer, porque eu nunca trabalhei com perfumes e cosméticos nesse mercado. E eu entrei no primeiro ano, realmente eu já mudei minha vida e recebi esse cheque na primeira convenção da empresa. Na segunda convenção, nosso cheque aumentou absurdamente. E foi algo surreal. Você imagina, em um ano você crescer seu resultado em quatro vezes. Depois, em Brasília, nós recebemos um outro cheque. Foi algo absurdo, realmente, de incrível. Foi algo maravilhoso que aconteceu. E lá em Recife, que foi um outro evento que teve aqui o Reino de Fest, se você olhar aqui, o acumulado de abril a julho, a empresa depositou quase que 1 milhão e 400 mil reais em quatro meses. Você imagina, porque o seu negócio está crescendo e agora não depende mais de você. Toda a sua equipe está produzindo, está fazendo, é algo absurdo. E por último, nós recebemos um cheque em novembro do ano passado de 5 milhões e 700 e poucos mil reais. Isso em novembro do ano passado. Até agora, essa companhia já nos pagou, agora, nesse mês, agora está fazendo 7 milhões de reais em menos de quatro anos de negócio. Você imagina o que isso poderia fazer na sua vida? A mudança que isso poderia fazer na sua vida? E aí você realiza alguns sonhos, como nós podemos comprar o carro dos nossos sonhos. Eu tinha vontade de ter um Corvette Stingray, um C7, que é um carro maravilhoso. Eu pude comprar esse carro à vista, realmente, com um mês de trabalho. Você imagina você poder fazer isso? E hoje a minha mensagem para você é simples. A pergunta não é se esse negócio funciona, ou se tem dado certo, ou se é real, ou se é aquilo, ou se não é aquilo. Não, você pode pesquisar na internet e você vai ver o sucesso de milhares de pessoas sobre a RinoD. A pergunta é se vai funcionar para você, mas para funcionar para você, como é que você vai saber? Você tem que entrar, e você tem que entrar primeiro da forma apropriada, ok? Que é o Kit Top. E eu quero destacar aqui o Combo Top, que é o combo que eu escolhi, que eu entendi que é o melhor, para que você tenha o máximo dentro do plano de carreira. E o que esse combo vai te oferecer? Ele vai te dar 30%, que é o máximo do binário. Ele vai te dar 1.200 pontos para a sua qualificação. Lembra do Master, que são 2.000 pontos? Aqui você já tem 1.200 pontos. Você vai ganhar 700 pontos de bônus binário. Ganha também 500 pontos no bônus de liderança e de crescimento. E você também vai ter, a partir do seu segundo pedido, 50% de desconto em todos os produtos e 100% de lucro como margem na revenda. Qual o valor do investimento? Muito pequeno. Aqui você vai investir apenas 5 parcelas de R$ 439,80, recebendo R$ 3.650 em produtos, onde você já tem uma margem de lucro para começar esse negócio. E foi isso que eu achei incrível, a possibilidade de começar um negócio sem riscos e tendo já margem de lucro logo do meu primeiro pedido. Em produto que se você vender tudo, você já pagou seus 2.200. Gente, imagina, eu ganhei 7 milhões de reais e eu investi 2.200 para entrar nesse negócio. É muito pouco, você não começa nada com esse valor. Entende?